Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, espero que esteja tudo bem com você e nesse vídeo irei mostrar como testar com o multímetro uma chave seletora, certo? Como essa daqui, de cinco posições. Testar antes, né? Para não descobrir só depois que colocar na guitarra, principalmente se for um extrato que tem que tirar isso. Então vamos lá, aqui é muito simples que nós temos uma chave de oito pinos e esses três pinos daqui eles têm que fazer contato com esses três últimos aqui. E essas aqui do meio, nesse caso de hoje, tem que estar interligado para a gente fazer o teste, certo? Porque essas do meio é como se aqui fosse duas chaves. Esse lado de cá até dá para ver aqui pelas trilhas, esse lado de cá com esse lado de cá. Então esse do meio, essa ligação do meio faz a junção, né? Vou pegar outra chave aqui que dá para explicar bem melhor, que é essa daqui. Vamos imaginar que nós estamos com a guitarra extrato, certo? Com três captadores e a ligação padrão, beleza? Aqui nós temos o número 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 3. Então aqui é o seguinte, o 1 vai fazer contato com o 1, 2 com 2 e 3 com 3. O 0 com o 0 está conectado aqui. Então, de acordo com como a gente está mexendo aqui a chavinha, aí vai dando as conexões. Como é que funciona? Vamos imaginar que eu estou aqui, ó, posição da ponte, certo? Imagina que a chave está assim. Geralmente posição da ponte a gente sempre coloca aqui, ó. Ou vai estar assim ou assim, aí vem para cá, né? Depende. Tanto faz assim ou assim. Vamos imaginar que está assim. geralmente captador da ponta é aqui, meio e braço. Se eu tiver aqui na posição da ponte, então eu vou pegar meu multímetro, vou colocar aqui ou na continuidade aqui, ou diodo, né? Tem gente que chama assim também. Mas aí nesse símbolo aqui. Selecionar, ponta, eu jogo para lá. Pegar as duas ponteiras, ou as duas pontas, e na posição da ponte, que é a que tem que dar continuidade no 1 e no 1. Então bota uma ponteira aqui e a outra aqui. Tem que dar continuidade aqui, certo? Aí você pode testar nos outros. Se der continuidade nos outros, então tem algo muito errado aí. Vamos lá na posição. Ponte e meio. Aí agora vai pegar captador da ponte e captador do meio. Então tem que dar continuidade daqui pra cá. 1 e 1. 2 e 2. E também 1 com 2. 2 com 1. 1 com 2 aqui, ó. Esses dois. Esses dois. Então todos os quatro aqui, esses quatro tem que dar continuidade entre si. Certo? Certo? Capitador do meio, né? Selecionamos lá. Então tem que dar continuidade aqui, ó. 2. A gente vai colocar uma ponteira lá no 2 e outro no 2. 2 e 2. E agora faz a mesma coisa só que pro outro lado, né? Então, captador do meio e braço. Posição dos forrozeiros. Então, ó. Meio e braço. Meio e braço. Tem que dar continuidade aqui e aqui e ambos de todas as formas aqui. E captador do braço. 3 com 3. Então é dessa forma que a gente sabe se a chave seletora tá boa. Eu não vou mostrar aqui porque não é necessário. É só fazer do jeito que eu tô dizendo aqui que vai dar certo. Aí vamos lá. Na chave, nessa chave que eu peguei aqui, é a mesma coisa, certo? Não tem os números, mas é só a gente fazer aqui dessa forma. Ou desse lado. Ou desse. Na chave de 7 pinos, não é necessário fazer aquela ligação, né? Porque esse do meio já é feito aqui dentro. Então esse do meio é como se fosse a junção já da posição, no caso 4 e 5, certo? Mas o resto é tudo igual. Aí vamos supor que eu peguei minha chave seletora, meu multímetro. Fiz esses testes, todas as posições e falhou. Teve uma que não pegou. Isso é normal de acontecer. O que eu vou fazer? Vamos abrir a chave seletora. Nesse caso dessas aqui, a gente pega um alicate, morda aqui assim e isso aqui fica reto. E ela sai. Aí nós vamos abrir e vamos ter isso aqui, ó. O que é que eu gosto de fazer? Primeiro eu pego uma escova de dente, detergente e vou lá embaixo da torneira, ó. E se tiver muita poeira, se tiver muito o resto de solda aqui, primeiro a gente remove, né? Pode passar também um pouco de esponja de aço ou uma escova como essa nessa posição. Tem esse tipo de escova aqui, mas eu não gosto. Eu acho que ela é muito agressiva. Ou essa daqui, ó. Essa daqui pode passar aqui, ó. Exatamente aqui, nesses terminais. Mas eu acho que só a escova de dente já é suficiente. No máximo, esponja de aço é isso aqui. Aí a gente pode fazer também as conexões aqui, ó. Pra ver se as trilhas não estão rompidas, ó. Se bem que dá pra ver, né? Mas só por precaução ou só pra ter 100% de certeza, a gente bota uma ponteira aqui e a outra aqui, ó. Onde ela vem? A outra aqui, aqui e a outra aqui, aqui. Certo? Veja que essa é uma de... Essa é uma de set pinz, ó. Veja que ele já é feito, ó. A ligação. Na de oito, vem um terminalzinho pra cá e o outro pra cá. Daqui pra cá. Não é interligado. Então, quando a gente faz o jumper lá, ele liga esse que vem daqui e esse que vem daqui. Então, a gente faz essa limpeza. Outra coisa. Nesse lado aqui, que é onde encosta ali nas trilhas. Tá vendo? A gente passa uma esponjinha de aço aqui. E a gente vê, ó. Se eles estão da mesma altura. Às vezes, ó. Tá vendo que... Esse aqui, ó. Esse segundo aqui pra lá tá mais baixo. Deixa eu ver se vai dar pra focar. Mas você vê, ó. Porque ele tá mais baixo. Então, isso aí já é suficiente pra não dar contato. Então, a gente tem que vir aqui com a chavinha de fenda. E dar uma leve levantada aqui, ó. E... Às vezes, tem que ser leve. Porque senão isso aqui quebra. Aí, ó. A gente olha aqui. Esse lado aqui, ó. Esse aqui tá tudo retinho. Tá vendo? A gente vê se tá tudo reto. Pra encostar lá nas trilhas, né? Geralmente, só em fazer isso, a chave seletora já volta. Às vezes, esses terminais ficam folgados. Ou pode ter alguma ruptura aqui na trilha. Aí já era. Tem que substituir. Quer dizer, no caso dos terminais folgados, ó. Esse tá folgado, mas ainda vai. Não é tanto problema, não. Tem que ver se na hora de travar. Travou certinho. Esse aqui é assim. Vamos colocar aqui, ó. Porque se não travar, certinho. Então, ele dá uma folga aqui, ó. E não encosta. Não vai encostar certinho aqui. Geralmente, os problemas são apenas esses. Sujeira mesmo. Porque você vê que isso aqui é um mecanismo que não tem muito o que quebrar aqui. Então, se você fez esses procedimentos aqui e não funcionou, aí pode trocar. Vale lembrar que aqui dentro tem uma bolinha, uma mini huliman que não pode perder, certo? Se perder, já era. Aí aqui, ó. Encaixa aqui assim. Enfim, é bem simples de desmontar uma chave dessa. Aí, só um detalhe aqui. Na minha opinião, só precisa abrir pra fazer a manutenção. Então, se a ligação for padrão, se a ligação for usar esses terminais aqui. Se for aquele tipo de ligação, aquele esquema elétrico de guitarra que é um volume, um tone, onde o tone está ligado diretamente no volume e todos os captadores vão ter o tone, o tone geral, e não tem nenhum captador designado pra cá, só vai funcionar daqui pra cá. Então, não precisa se preocupar se esse lado aqui está fazendo conexão com esse outro lado. Só o fato desse aqui estar funcionando esse e esse aqui, ou esse lado, né? Que você pode usar também invertido. Quer dizer, invertidão de qualquer lado. Então, já basta, certo? Então, caso eu queira utilizar esse lado junto com esse, e aí não está funcionando, aí eu abro pra fazer a manutenção. Se for a ligação que eu falei, então, não precisa. Então, essa é a maneira que eu conheço, né? De testar e de reparar essas chaves, beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que ajude alguém aí, quem sabe. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti